Fala galera, estamos aqui nessa vegetação aqui, para quem não conhece Essa vegetação é conhecida como névoa Bem grande essa vegetação, névoa Tem um cheiro bastante forte E aqui se encontra uma espécie de animal que eu vou mostrar agora para vocês aqui Olha só que vegetação maravilhosa Mas vocês só não podem tocar nessa névoa branca porque o cheiro é horrível galera Mas eu quero mostrar uma espécie de animal que tem nela aqui, nessa época do ano É um animalzinho que está no momento de se acasalar Um animalzinho, vou mostrar bem de perto para você ver né É um animal que tem muito por aqui Essa espécie de animal E eu quero ver na sua região como que você conhece Aqui eu vou falar o nome que eu conheço ele por aqui Aqui a gente conhece ele, vou mostrar Vocês vão ver agora Aí os garotos aí Ali um se acasalando Aqui tem mais outro Então na boemia aí a galerinha Ali tem mais outro Outro casal Aqui a gente conhece isso aqui por cavalo de pau Cavalo de pau E aí na sua região, como que você conhece esse animalzinho Essa espécie de animal né Que também é um animal Muitos chamam de inseto Mas é um animalzinho ó Olha que coisa mais engraçada, mais interessante A gente chama de cavalo de pau Porque ele parece um graveto Parece um pau mesmo Está naquela fase deles né De se acasalarem Olha que bichinho mais interessante Eles vivem disso né Eles comem alguns resíduos que ficam nas folhas E eles comem folhas também né Eles ficam nessa vegetação Na sua região, como que você conhece isso aqui Qual o nome disso aqui E essa espécie de vegetação Aqui também a gente conhece como névoa Olha, tem umas florzinhas É até bacaninha Olhando assim é bem lindo Só que o cheiro não é tão lindo Não tão agradável assim né Mas é lindo Mas eu quero saber Na sua região Como que você conhece A espécie desse cavalinho de pau É cavalo de pau também Ou tem outro nome Deixa aí nos comentários O canal Universo e a espécie Trazendo essa espécie de animal Para você Falando sobre coisas Não só do planeta Terra Mas também Do universo inteiro Por isso que o nome é Universo e a espécie Muitas coisas interessantes Que temos na natureza Que temos no planeta Terra E temos lá fora também No universo Eu quero mostrar Um pouquinho de cada coisa Para vocês Valeu Um abraço Até a próxima galera Terra Vamos lá.